Música Na cozinha show da Emater na Expo Direto, o destaque foi para as cores dos alimentos. As extensionistas apresentaram, através das oficinas, as características nutricionais dos alimentos de acordo com suas cores e sazonalidade. A fim de promover uma alimentação mais colorida, equilibrada e saudável. Uma das receitas apresentadas é a que nós vamos ver agora, caponata de berinjela. Amarelo, verde e branco. Os alimentos se comunicam com a gente através das cores. É isso mesmo, extensionista e nutricionista da Ematera, Nebone? Isso mesmo, Cleusa. Os alimentos conseguem nos mostrar a qualidade nutricional que eles têm através das cores. Por exemplo, Ana, a cor branca quer dizer o quê? Indica o quê? A cor branca dos alimentos concentra uma qualidade de nutrientes que são benéficos para a manutenção dos nossos ossos. Então, muitos minerais que a gente precisa para a prevenção de osteoporoses ou também de outras doenças relacionadas aos ossos estão nesses alimentos brancos, que vão desde carnes brancas, o leite, até os nossos vegetais, a couve-flor, o nosso arroz. E aqui nos verdes, eles são bons para quê? Os alimentos verdes, eles contêm uma quantidade maior de clorofila, de fibras concentradas. Então, o que acontece? Quando a gente ingere tudo isso, ele acaba ajudando o nosso sistema digestório a funcionar muito melhor. E hoje em dia, a população já ouviu falar muito da dieta detox, do suco detox e tudo isso devido à clorofila e às fibras dos alimentos verdes. Então, a gente pode se beneficiar com eles também. E aqui a gente tem os amarelos, né? São bons para quê? Os alimentos amarelos, eles concentram grandes quantidades de vitamina A e vitamina C. E são muito importantes, então, principalmente para a pele, para o funcionamento dos olhos, né? A vitamina A, que a gente já conhece bastante. E a vitamina C, agora na entrada do inverno, ela é extremamente importante para manter a nossa saúde, a nossa imunidade. Então, utilizar mais as frutas cítricas, as frutas amarelas, as frutas laranjadas, tem uma concentração maior de vitamina C e ajudam a melhorar o nosso sistema imunológico, sim. E a gente tem outras cores aqui, né, Ana? Temos também as cores roxas, né? Roxa azulado, mais escuro como o preto do nosso feijão, né? Muito se fala de tomar um cálice de vinho por dia, que faz bem, traz a nossa longevidade. Mas temos outras frutas, outros legumes que também podem ser incluídos na nossa alimentação, como, por exemplo, a jabuticaba, né? A berinjela, que é um alimento que é consumido, mas às vezes a população tem uma dificuldade de inserir numa receita. Então, até hoje a gente vai fazer uma receita de caponata de berinjela, depois a gente vai utilizar ela ali, vocês vão ver, né? Esses alimentos todos têm uma quantidade bem grande de antioxidantes que promovem a longevidade. Então, quem quer ter uma melhor terceira idade, né? A longevidade a gente começa pelos alimentos roxos e dessa tonalidade. Temos também os alimentos vermelhos, né? Os alimentos vermelhos concentram grandes quantidades de licopeno, principalmente. O licopeno, ele vai ajudar a prevenir o câncer de mama, o câncer de próstata, e melhorar a circulação do nosso sangue em geral. Então, é muito importante que a gente faça o consumo desses alimentos também. Os alimentos marrons, eles... A gente já conhece muito da fala da noz, que é muito parecida com o cérebro, então isso faz bem para o cérebro. Mas todos esses grãos, né? As castanhas, as amêndoas, o nosso amendoim, o pinhão, todos eles têm grandes quantidades de nutrientes que promovem a saúde do nosso cérebro. Os grãos integrais, então, trigo, aveia, linhaça, né? A lentilha também, que a gente consome bastante. Tudo isso tem uma grande quantidade de nutrientes que ajudam a promover a saúde do cérebro. E para a receita de hoje, caponata de berinjela, além da berinjela, quais são os outros ingredientes que a gente vai utilizar daqui? Para a receita da caponata, então, a gente vai utilizar a berinjela. Vamos usar as cebolas, que a pessoa pode tanto escolher a cebola branca quanto a cebola roxa, que vai ter a qualidade dos alimentos roxos. Vamos utilizar também os pimentões, né? Das três cores, para fazer uma caponata bem colorida e bem bonita aí. Muito obrigada, Ana, nutricionista da Imatera, e quem vai nos apresentar a receita de caponata de berinjela é a extensionista Katieli Klein. Anote os ingredientes para fazer a caponata de berinjela. Três berinjelas grandes, um pimentão verde, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, duas cebolas grandes, 250 ml de azeite de oliva, uma xícara de vinagre tinto, 100 gramas de azeitona sem caroço, 100 gramas de uva passa, sal, pimenta e orégano a gosto. Vamos então misturar os ingredientes. Primeiramente a berinjela, após a cebola, o pimentão verde, o pimentão vermelho, o pimentão amarelo. Vamos mexer. Agora, o sal, o orégano e o vinagre tinto. Agora sim nós precisamos mexer bem para que esses ingredientes todos se incorporem. Após essa mistura, nós vamos colocar em uma forma. É preciso mexer bem para que fiquem bem incorporados, para que o sal se dilua bem. E no final, nós vamos acrescentar o azeite de oliva, que são aqueles 250 ml. Nós não vamos precisar colocar mais azeite, somente essa quantidade, que vai ser o suficiente para que depois no forno, esses alimentos consigam cozinhar e não vão ficar secos. Eles vão ficar com uma consistência bem cremosa. Agora que os ingredientes estão todos bem misturados, nós vamos colocar na forma. Essa forma, ela não precisa estar untada, porque nós já colocamos azeite de oliva suficiente na preparação dos ingredientes. Vamos colocar agora o papel alumínio e vamos deixar no forno por 15 minutos. Lembrando que o forno, ele precisa estar pré-aquecido a 150 graus por no mínimo uns 10 minutinhos. Após 15 minutos, então, nós vamos retirar a nossa caponata do forno e vamos colocar as azeitonas. E aí, nós vamos precisar mexer bem, para que esses ingredientes fiquem bem misturados. Agora, nós vamos voltar a caponata ao forno, onde ela vai ficar por mais ou menos uma hora, a temperatura de 150 graus. Após uma hora de forno, então, nós vamos acrescentar o ingrediente restante. Aqui estão, então, as uvas passas, que nós vamos misturar a nossa caponata. A caponata, ela pode ser guardada, então, em vidro, em um vidro, na geladeira, por 15 dias, para consumo. Ou, então, ela pode ser guardada em um vidro feito com cerma, que aí você vai precisar deixar aqueles 10 minutinhos em banho-maria. Para servir, você pode usar ela como acompanhamento de carnes, saladas, ou até mesmo consumi-la com arroz e uma gostosa massa. Para preparar sanduíches, também fica uma boa opção. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br E ainda pelo youtube.com.br E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, caixa postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.